Essa boneca, ela é uma assassina. Ela some de repente. Ela é uma misteriosa. Ela faz todo mundo desaparecer. A boneca assassina. Ô, Rafa, ela desapareceu algum dia? Meu Deus, que boneca feiticeira. Meu Deus, ela desapareceu. E agora, Rafa? Ela te faz desaparecer de repente também? Não sei, né? Ai, meu Deus do céu. Rafa, você tá sumindo. Rafa, cadê você? Rafa, aparece! Meu Deus, Rafa, você desapareceu. Que boneca terrível, hein? Dá tchau. Tchau. Rafa, ela deu tchau e sumiu de vez. Meu Deus, que boneca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rafa, eu não sei. Rafa, eu não sei.